Site Araújo, Drogaria Araújo, é confiável essa farmácia? Vou trazer pra vocês o site oficial pra você não cair em golpes, beleza? Porque segundo o Serasa aqui, estou dando algumas dicas pra você não cair em golpes, vou trazer essa matéria Vou trazer a nota do reclame aqui e no final vou verificar o site, ver se ele é confiável mesmo Caso você decida comprar, vou trazer o cupom de desconto da Lojas Araújos, beleza? Lembrando que todos os links verificados estão na descrição, no comentário fixado e o cupom vai estar no QR Code na tela Mas presta atenção pra você fazer o passo a passo correto Etapa número 1, galera, site do Serasa aqui está falando como identificar sites falsos Tem 3 maneiras, 3 ações preventivas, algumas dicas aqui bem legais Porque infelizmente tem vários sites na internet que você entra e é um site falso As pessoas copiam as fotos, os anúncios, colocam lá Você acha que é verdadeiro? Faça sua compra, pessoal E já era Você perde seu dinheiro, galera Perdeu, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso Pra que isso não aconteça, o que eu vou fazer pra vocês, pessoal? Eu vou deixar o link verificado Pô, aí calma, como que você verifica esse link? Galera, eu vou copiar o URL aqui em cima, tá? Acabei de copiar ela aqui A gente vai no site verificação, vai colar aqui Pode ficar tranquilo, se não precisa fazer essa verificação Porque eu já tô fazendo ela Vou deixar o link verificado pra você na descrição Esse site faz a varredura completa Pra ver se tem CNPJ, nome da empresa Nota do reclamo aqui, muitas coisas Lembrando que verde é bom Aqui já saiu tudo verde, vou te explicar É ótimo, na verdade Amarelo é bom, meio mediano E vermelho é ruim Galera, nome da empresa, Araújo, SA, tudo CNPJ tá aqui, traz uma segurança maior Resultado do Google, popular A empresa é popular, né? Segundo o Google Reclama aqui, nota, acima de 8 Isso é muito bom Tempo de registro, mais de 26 anos Isso aqui, não vou nem comentar Categoria do domínio, popular Esse tipo de domínio é popular no Brasil Beleza? O HTTPS e o SSL, que são selos, né? Estão válidos contra invasores Isso aqui também ajuda muito Pra você colocar seus dados de pagamento lá, né? Então, segundo esta plataforma Parece que tá tudo ok Porém, eu não gosto de olhar somente uma plataforma Gosto de olhar pelo menos duas Vamos lá no reclamo aqui pra gente ver a nota Galera, eu já tinha aberto o reclamo aqui, né? Araújo, beleza? Há 14 anos cadastrado, mais de 61 mil visualizações Nota 8.7 A cada 10 pessoas que tiveram problema Deram a nota porque tiveram seus problemas resolvidos Quase 9 ficaram satisfeitas Aqui, a reputação É uma reputação com selo Então, a empresa boa A gente pode ver a história da Araújo aqui Se você quiser ver esse vídeo aqui É muito antiga essa empresa E aqui, as últimas avaliações, olha De problemas, ó Não consigo cancelar a compra Resolvido há 3 dias Problema com o estorno do cartão Resolvido há 4 dias Então, tem uma equipe pra resolver Acho legal Cancelamento do pedido Resolvido Cancelamento da compra Resolvido Aqui, resolvido Então, galera, isso é muito bom Traz uma segurança boa pra empresa, tá? Na minha opinião Mas, não sei a sua, você vê Olha aqui Você acha que essa nota do reclamo aqui é boa? Eu não sei te dizer Você tem que tirar essas conclusões Pra mim, é muito boa mesmo Se você entrar em outras empresas aqui Você vai assustar Então, legal Isso aqui é pessoas que reclamaram Ah, Ricardo, legal Gostei Quero comprar Você vai clicar no primeiro link da descrição Pra cair na página oficial da Araújo Ou você pode clicar no segundo link No QR Code Ou digitar no seu navegador www.cupompromocional.com O melhor site de cupons do Brasil Vai colocar aqui Araújo Colocou Araújo aqui, meu filho Clica aqui no símbolo da Araújo Inclusive, tem outras Droga Raia Droga Ó, tem Com R, né, meu filho Aí, galera Vou te mostrar Aqui tem Drogazil Droga Raia Venâncio Tem um monte de farmácia aqui Se você quiser Você pode pegar os cupons Desconto Tem um vídeo aqui Você pode assistir Tem mais informações aqui Clica em mostrar cupom Clicou em mostrar cupom Espera o carregamento Os produtos mais comprados Normalmente Esses mais comprados São produtos que estão Com desconto Então As pessoas pesquisaram aqui Então Talvez Talvez compensa você Dar uma olhada Beleza E aqui tem lá Mais visualizações Tem uma categoria aqui Você leve 3 e pague 2 Tipo um trem assim 12% off Dá uma olhadinha Para você comprar mais barato Beleza Todos os links Estão na descrição E também vou deixar o link De mais umas 5 farmácias Aí na descrição Para você conferir o preço Meu muito obrigado Deixa aquele like Se inscreva no canal Fui